O melhor dia para iniciar um anticoncepcional, agora eu estou falando do anticoncepcional oral, considerando uma pílula combinada, certo? O que é uma pílula combinada? São as mais comuns, são as que têm dois hormônios, ok? Então, qual é o melhor dia para a mulher começar? O primeiro dia do ciclo. Por que é o melhor dia? Porque o anticoncepcional oral, quem estiver anotando, anota isso aí. Ele começa a ter uma eficácia de 99% no sétimo dia de uso dele, correto, correto. Sétimo dia ininterrupto, correto. Então, se a mulher começou o anticoncepcional no primeiro dia do ciclo dela, quando ela chegar uma semana depois, ela está com 99% de eficácia do anticoncepcional. Então, na segunda semana que seria a ovulação, ela não vai ovular, porque o mecanismo de ação da pílula combinada é suprimir a ovulação. Então, ela está mais segura se ela começar a tomar no primeiro dia. Pode tomar no segundo dia, professora? Pode. Pode no terceiro? Pode. Pode, gente, em qualquer momento do ciclo. Deixa isso bem... Eu quero que fique bem claro para vocês. Qualquer dia do ciclo, quero começar a tomar... Nunca tomei anticoncepcional na minha vida. O que é o ideal? Quero começar a tomar? Espero a menstruação chegar e começo no primeiro dia. Por que esse é o ideal? Porque quando a minha menstruação chega, eu tenho certeza que eu não estou grávida. Então, eu começo no primeiro dia, e aí agora, eu começando nesse primeiro dia, e no sétimo dia, eu estou com 99% de eficácia do medicamento. Agora, se eu iniciar em qualquer época do meu ciclo, primeiro, eu não vou estar com a segurança de 99%, que o anticoncepcional me dá. Segundo, eu não tenho certeza em relação se eu estou grávida ou se eu não estou grávida. Entende? Então, por isso a gente recomenda esperar chegar à menstruação, e por isso a gente recomenda o primeiro dia, porque é o mais seguro. Até o quinto dia da menstruação, não tem problema começar. Só que aí, se a mulher resolver começar a tomar anticoncepcional no quinto dia do ciclo, ela vai levar mais sete dias para ter essa eficácia. Só que nesse caso, se ela não sabe direitinho o dia da ovulação dela, pode acontecer dela ovular ainda nesse primeiro mês. Daí ela tem que usar método de barreira nesse primeiro mês. Então, via de regra, como que você vai orientar a sua paciente? Ela chegou lá na farmácia falando que vai comprando, comprou um anticoncepcional, ou veio com a prescrição, ou veio só com um nome na cabeça, e ela te pergunta, quando eu posso começar a tomar? Aí, o que você vai responder para ela? Olha, o ideal é que você tome, espere a sua menstruação chegar, e tome no primeiro dia da sua menstruação. Por que isso é o ideal? Para você ter certeza que você não está grávida, e também para você ter uma cobertura de 99% logo no primeiro mês. Certo? Esse é o ideal. Aí ela fala assim, ah, mas a minha menstruação ainda vai demorar a chegar, eu estava menstruada semana passada. Posso começar a tomar? Pode. Não tem problema. Ela pode começar em qualquer momento. Porém, esse primeiro mês ela vai precisar de continuar utilizando preservativo ou algum outro método contraceptivo. Vamos entender. O que é que o anticoncepcional faz? Ele vai lá na nossa hipófise e bloqueia os hormônios que fazem a gente ovular. É isso que ele faz. Qualquer momento que ele chegar lá, ele vai promover esse bloqueio. Só que dependendo da época do ciclo que a mulher está, esse bloqueio vai ser mais eficaz ou menos eficaz. Certo? Então, quando a gente toma no primeiro dia da menstruação, é o ideal por ser o mais seguro. Mas pode ser começado em qualquer época do mês, sendo que a mulher vai, como faz a gente? Fazer método de barreira. Ok? A mulher toma um outro anticoncepcional e ela vai trocar de pílula. É importante que ela deixe a menstruação chegar, que ela não emende. É importante que a menstruação chegue e ela tome até o quinto dia. Se ela já tomava um anticoncepcional e vai iniciar outro, ela pode iniciar inclusive no mesmo dia que ela tomaria o anterior. Não tem problema. Só que na troca, sempre ela vai precisar de fazer um método de barreira. Tá certo? Tá certo?